Vamos lá então, mais um episódio da nossa série de que mano? De Youtubers Life E hoje, né, o nosso primeiro episódio aqui no nosso novo AP Pra quem acompanhou o último episódio Nós batemos a marca de 100 mil inscritos, inclusive já passamos aqui, né, como vocês podem ver Temos mais de 100 mil inscritos e nos mudamos pro novo apartamento Que eu já vou dar uma olhada aí com vocês Primeiro deixa eu ver isso aqui, ó O evento não teria sido o mesmo sem o Blake, obrigado por ter... Haha, olha aí, ó Olha aí, mano, olha aí Os caras já estão felizes pela nossa presença Estão felizes pela nossa presença Deixa eu fazer o seguinte aqui Hoje é dia de talaricagem, hoje é, mano, hoje tem muita coisa Blake, amo seus vídeos, eu queria muito te conhecer algum dia Praise Nate Quem sabe um dia a gente se conheça, mano Mas antes deixa eu fazer uma publicação aqui, rapidão Vou botar aqui outras mensagens, porque lá, ó Minhas publicações estão baixas, mano Vou fazer uma publicação aqui aleatória Na verdade eu vou fazer logo duas já Taca duas aqui Aí Tá, agora eu já vou fazer outra Deixa eu vir aqui publicar mais alguma coisa Deixa eu ver Tô pensando seriamente em vender as fotos do meu pé Tem uns bagulho nada a ver, né, mano Tá, aí Publico isso aqui, vamos ver se vai rolar alguma coisa boa É, foi bem mal, inclusive, né Mas não tem problema, o importante é que encheu lá minhas publicações Aí Tá, sai daí Agora, mano Pra começar Opa, acho que isso é uma network Como é que eu faço? Eu tenho que escolher aqui Comece a participar de uma network Eu espero que os requisitos mínimos é ter um número específico de inscritos Consiga no mínimo juntar Como é que eu faço pra me juntar uma Uma network Não tem aqui ainda, né Tá Vamos fazer o seguinte Vamos começar já gravando um vídeo Tá Esse aqui é o meu setup, né Meu novo setup Então eu vou fazer o seguinte Eu vou virar a câmera assim, ó Que eu acho que fica melhor da gente Nossa senhora Inclusive eu vou dar um zoom aqui, mano Calma aí, família Vou dar um zoom aqui, ó Que é daqui que vai sair o printão Pra cá Aí, olha pra lá Isso Printasso já, mano Tá, vamos começar fazendo Gravando um vídeo Não, na verdade Eu preciso comer antes E onde é que fica a minha cozinha Nessa casa gigantesca, véi Onde é que é a cozinha aqui, mano Maluco, eu não sei onde é a cozinha da minha casa Ah, é aqui E onde é que eu como Isso aqui Serviços Você precisa entrar para uma network Para desbloquear a tabela de comissões Mano, calma aí Que agora eu tenho que achar O frigor... Ah, é lá no quarto Lá no meu quarto agora Que eu vou comer Nossa Então já vai comer Umas duas ou três vezes já Tá, esse cara já já Eu coloco ele pra trabalhar aí Inclusive eu vou botar ele Pra fazer vídeo também, mano Opa Algum bagulho lá foi desbloqueado Deixa eu ver Ah, o novo console 3DSS Estará disponível em um dia e dez horas Beleza Vai comer Vai comer Isso, já come Agora tomou uma aguinha Selve Matheus Teodoro Não, eu vou trazer de novo o Bernardo Vou trazer o Fifa de novo Tá, bola Bora aí Come mais uma aguinha Come mais uma água Maravilhoso, né Aí eu acho que já é o suficiente Ah, deixa eu dormir aqui Só pra preencher ali E aí eu já Já vou Eu quero fazer um vídeo agora E já quero botar o cara Pra fazer um vídeo também Galera fica dizendo Ah, Blake Compra comida Que é melhor Olha, irmão Não tem dinheiro nem pra pagar Minhas contas, mano Como é que eu vou comprar comida Tá ligado? Eu como de graça, velho Porra, eu me alimento de graça Bagulho mais stonks que isso não existe, mano Mais stonks que isso aí não existe, velho Tá, deixa eu falar pra esse cara fazer um vídeo Não, mas aí tu não vai fazer no PC, né, mano? Tu vai fazer um vídeo de... Nossa, os jogos que eu tô aqui muito ruim Faz esse Puta, ele vai fazer no meu PC Não, então não Então deixa Deixa aqui, eu vou fazer Não, ele vai ocupar o PC, mano Não, esse jogo não tem relevância, mano Vou fazer esse aqui, então Aí O ideal não era eu chamar a mina Eu acho que eu vou chamar a mina pra fazer um colaborativo também com ela Tá dando muito certo Cadê a relay? Inclusive vão dar ideia na relay hoje, hein, mano Vamos ver se ela pode vir Te encontro lá Ah, agora ela chega aqui na minha casa como? Já? Vamos dar uma flertadinha Já, já, já Já chegar como? Já cheirando a mortadela, já, mano Olha lá, já chega, já dá aquela flertada Papu, ela não gostou muito, né? Fazer o quê? A vida é isso aí, mano Chamei pra cá Eu posso contratar como colaborador Não, vamos colaborar num vídeo? Ah, não quer fazer isso no momento? Porra, eu vou ter que dar ideia nessa mina de novo, mano É porque os vídeos com ela dão muita grana, mano Muita visual, muita grana, muito tudo Jogo é coisa para criança Passei dessa fase e cansei de youtubers Que só jogam Meus interesses são outros Olha o que ela tá fazendo Jogando Tá de sacanagem, mano A mina tá jogando A mina tá jogando e falou que não quer jogar Que não gosta de jogos Ah, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, isso aí só pode ser piada, né? Ela tá jogando e tá dizendo Não gosto de jogos Cansei Cansei de jogos Tô dando uma ideiazinha nela Só pra ver se ela resolve gravar comigo, tá ligado? Depois já vou falar sobre arte E arte geralmente dá bom Aí Vamos ver se eu consigo gravar com ela agora Não quer gravar um vídeo Ah, então vai-te embora, então, meu Vai pro inferno Não quer gravar um vídeo, vaza Só tô no interesse nos teus inscritos Só isso Já era, não quer, vaza Depois vai ter várias aí Que quer me conhecer, irmão Aí eu já chamo elas aí E manda sair caminhar, já Aí, ó Jogando Elite Limbo Gameplay No Não, mas eu tô No meu Novo AP Bolado Vem novinhas Não tá certo Aí Esse aí é o título do meu vídeo Que não tem nada a ver com uma gameplay Mas foda-se, é isso aí E aí, Daniel? Obrigado pelos 10 trevos, ô Daniel Ih, rapaz, agora eu tô dando uma encoxada no cara lá, rapaz Olha lá Olha lá Ah, não Print Print, 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 print Outro print Só aquela encoxada relaxante, mano Ei, mano Sentiu o calor na nuca? Pois é, mano Tá, vai lá Continua Joga aí Isso Vamos gravar nosso primeiro vídeo de hoje Vou botar a minha logo 3D Óbvio, né? Tem que ter a minha logo do canal, né, mano? Aí a gente já vai meter agora aqui, ó Tela de carregamento Menos 3 pontos desse daqui Duas vezes desse daqui, né? Então a gente vai colocar Não tá emocionado Vamos ver Mais um desse Mais um desse, né? Então a gente vai colocar agora Esse aqui Beleza Menos 1 de música E mais 2 de filmagem, né? Ah, e agora, mano? E agora? Faz Vou botar esse aqui Que aí eu ganho desse Ganho desse Perco daquele ali, mano Não tem problema Tá, ó Mais 4 de roteiro Não preciso botar nada Que tenha roteiro E 2 de... 2 vezes De música, né? Então vou colocar esse aqui Vou ganhar mais daqueles ali mesmo Esse aqui só falta 2 Tá, aí eu meto esse daqui Fecha Será que fecha ali? Não, não vai fechar ainda Meu Deus Faltou 1 Precisava não desse daqui, ó Fechou Quase fechou Esse Aí fechou lá E aqui não, né, mano? Puta Aí, agora eu ganho 2 aqui E perco 1 lá Meu Deus Ferrou, mano Vai aí Tem que fazer O final tem que ser Aquele que vem Menos 1 aqui Mais 2 ali Ah, vou perder Nossa Meu bagulho aqui Vai ficar horrível Vai ficar horrível Aí, no final Meta esse aqui, né? Ah, duas vezes Ah, tá aí, ó Salvei o bagulho Salvei o bagulho Vou pegar 6 pontos aqui Aí Bateu ali Bateu aqui Bateu lá Aí sim, mano Eu sou um batedor em série, velho O negócio é bater, rapaz Ah, eu queria Ah, será que saiu aquele print? Acho que não Tá, coloca aí E coloca aqui E vai colocar em lugar nenhum Porque não deu Coloca nesse E vai encaixar nesse Que encaixa Nesse E... Pera aí Esse aqui dava ali E... E... Deixa eu ver São só mais dois, né? Encaixa nesse Que... Não, na verdade Era só mais um Rapaz O que eu tenho que fazer Pra aumentar isso aqui? Eu tenho que upar O meu programa de gravação, né? Eu vou comprar ele agora Meu programa de gravação Eu acho que é isso Um novo... Um novo... Editor Tá uma merda, né? Convenhamos Nossa, velho Ah, não, mano Eu vou comprar agora Antes de fazer... Antes de fazer... Outro vídeo Acho que é ele Ahem Ahem Vou comprar uma... Capivara Uma capivara, mano Opa! 1049 Agora ficou delícia Agora nosso vídeo Ficou delícia Olha que da hora Que tá o nosso... Nosso... Nosso setup gamer Aqui, mano Tá O console lançou Lançou daqui a 15 horas Nosso vídeo tá renderizando Eu preciso descansar Mas antes Deixa eu fazer um negócio aqui Não, 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 não Descansa depois, mano Depois que... Que coisar os comentários Aí Preciso esperar o vídeo Ser... Ah, mano Ah, eu não posso comprar Um bagulho agora? Tipo, do PC? Posso, né? Eu acho que é isso aqui Que eu preciso melhorar, mano Ó Cadê o meu programa de... Ah, tem outros monitor Tem que investir no meu PC também, né? Tem mais isso Isso aqui, ó Vou comprar ele Comprei Comprei Tem mais algum aí? Não, né? Vou gastar uma grana No meu PC agora Comprei aí meu... Uma câmera Um microfone novo Vou ficar zerado de grana Mas... Foda-se Meti o louco, mano Comprei Câmera Comprei uma Facecam Um headset Nem sei o outro bagulho Que eu peguei E um coisa de... Ah, um microfone E um programa de edição novo Agora nós investimos no PC, hein, mano? Pô, agora vai ter que dar diferença Nesses vídeos aí, hein? Ih, eu tô perdendo inscritos lá, mano Perdi 2 mil inscritos já O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Tô postando vídeo, né, mano? Tô postando vídeo? Vamos começar a abrir os bagulhos ali Não, não, não Para aí Vai dormir depois, irmão Depois tu vai dormir Antes tu vai... Opa Posso, posso gravar um vídeo Mas depois, mano Agora não vai dar Depois, depois, depois Não enche o saco agora não, mano Blake, daqui a 3 dias você paga a conta? Não tem problema Dá um jeito aí, mano Arranja de grana agora Vamos pagar a conta Eu sou demitido Da AP Vou morar na rua Fazer gameplay Mindigo play Game indigo Alguma coisa do tipo aí Tá Vamos dormir Dorme Vai dormir, desgraça Pô, vai rapidão, mano Pô, olha o tamanho desse AP Até ele chegar do outro lado Já passou 3 dias, já, mano Não dá pra botar a cama do lado aqui, não, mano Olha isso aí, velho Esse cara tá me tirando, velho Microfone entregue Aí Tá, eu vou comer ali rapidão Agora quando eu levantar Vou dar 3 comidinhas 50 mil visu Pegamos 55 dólares Eu ainda tenho que trabalhar Mas depois que eu posso Depois eu vou gravar o vídeo do cara, né, mano Preciso gravar o vídeo do cara Vou comer só pra pegar umas lâmpadas aqui rapidão Isso Pô, me pego umas lâmpadas aí na moral Bora, meu filho Bora, meu filho Bora, bora Que a gente precisa ganhar dinheiro agora Investi muita grana no PC Ô vagabundo Tu precisa gravar vídeo, né, mano Tô pagando dinheiro pra ti Tu não tá fazendo porra nenhuma, né, mano Só que aí tu ocupa o bagulho lá E ferra a nossa caminhada Ó, chegou meu headset da HyperX Meu microfone da HyperX Ah, tem que ir agora? Não é agora, né? Tá, não é agora Vai gravar, vai gravar Vai, antes que aconteça alguma coisa E eu tenho que ir pra esse evento E eu perco o vídeo do cara E é esse aqui que é de futebol Na verdade não é de futebol nada, né Só vai de cassino Cassino selvagem? Vamos lá, então Ó, tá em alto o jogo Ah, eu não tenho console, mano Puta que pariu Aí ferra, mano O cara me pediu o jogo de um console Que eu não tenho, mano Não, mano É esse aqui? Não, 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 não Então eu não vou fazer, então Não vou fazer Você vai pagar 100 pila no bagulho, mano Você tá louco? Nem tem dinheiro pra isso Eu vou é trabalhar Desce daí, mano Vai lá embaixo E esse PC aí é meu, cara Não sei porque Esse PC é o do cara Por que que eu tô nele? Vou trabalhar e fazer dinheiro, mano Aí, 10 horas, trabalha Foda-se Perco o vídeo do cara, mano Ah, que mané Comprar outro console agora Tem dinheiro nem pra comer, velho Tô comendo de graça ali, mano Já vou chegar Já vou trabalhar de novo Porque eu sou o Zé Trabalhador Tá ligado? Minha nossa Eu não consegui pagar as contas Desse mês E íamos ficar no vermelho Preciso resolver a situação E pagar as contas Do mês Se não estaria Fadado ao fracasso Então Já sabe o que fazer, né? Trabalhar Rapaz Só trabalho bosta Menos 718 Cacete, mano Estou falindo Estou falido, né? Estou falido Completamente falido Estou trabalhando Que nem um louco Aqui eu chego do trabalho Vou trabalhar de novo Já consegui 3 empregos Obrigado, Lucão Valeu pelos dois trevos Giovana mandou trevo também Davi e Thalisson Obrigado, mano Bom, agora eu preciso Dar aquela dormida E Gravar vídeos, né, mano? Eu tô Velho, eu tô falido, mano Mano, eu tô falido, velho Maluco Eu vou botar esse cara Pra gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo também E é isso aí, mano Senão vai dar B.O B.O. muito B.O. usado B.O. muito grande Come uma comida E vamos lá gravar vídeo Opa E aí, menina Como é que é? Ah, velho Eu vou ir nessa festa Porque eu quero pegar o Eu quero pegar Contatos pra fazer vídeo Mas aí vem aqueles vídeos De console que eu não tenho, mano Porra Bota uns vídeos na moral aí, velho Os consolesão brabo Que eu tenho Pô, eu tenho 35 consoles No bagulho ali, ó Ah, já é o evento agora, mano Ai, mano Na moral, velho Eu não tenho nada De cor violeta, mano Não tenho Eu vou assim E se gostar, gostou Não gostar Já sabe o que faz, né Vai dar meia hora Com o relógio parado Vamos embora Ah, meu Instagram É isso aí, mano Vamos lá Ó, já deixou Dar a ideia no cara aqui Não, não vou gravar Entrevista nenhuma Poderia aproveitar Que eu tô aqui E já gravar Essa entrevista, né Mas como é que eu edito Depois quando eu chego em casa Não sei, mano Ah, eu vou fazer Uma gameplay Ah, sério Não tem mais ninguém aqui Não tem ninguém Que eu possa pegar Um Um vídeo patrocinado Ah, para Vim pra esse evento Pra nada, cara Serião mesmo Deixa eu só terminar De encher meu bagulho De eventos ali Eu vou embora Serião, mano Ah, vai dar meia hora Sai daí, cara Por que que eu ia pegar Um dos vídeos E patrocinar no bom lado Só perdi tempo aqui, mano Ô, 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 ô Pera aí Vou fazer vídeo aqui Calma aí Que evento? Ah, o evento do Hum, meu Deus Tô fudido, mano Não consigo gravar vídeo Como é que eu vou ganhar dinheiro, mano O cara não me deixa em paz, velho Eu sou um cara muito famoso, né, mano Muito famoso Eu fico muito famoso aí Fiquei muito famoso E aí, agora Evento pra todo lado, mano Todo mundo me quer Quer a minha presença Pelo menos eu vou ganhar Um jogo que eu tava precisando Bora, tia Bora, bora, bora Não sei o bagulho aí, na moral Ô, beleza Vamos lá Ligeirinho aí Que eu tô com pressa, moça Tá, tá Ok Ó lá Meu bagulho de conteúdo Baixando lá Ô, meu Deus do céu Deixa eu ver, mano Ah, tem um bagulho Bem na frente aqui, mano Esse bagulho do coisa Tá bem na frente Do meu chat aí Fica aí que aquela tela Que aparece Que tem uma CPU Microfone e câmera É lá que escolhe O PC que usa Sei, mano Não sei qual tela Você tá falando Tem aí que vê ela Tá, deixa eu vir aqui Eu vou pegar um jogo Com o cara Tá Beleza Me dá o jogo aí Pô, já passei De 100 mil inscritos Primeira vez que eu vou Tentar tirar foto Vamos ver o que vai acontecer Deixa eu ver se eu vou Ter que pedir Ah, vou ter que pedir O jogo de novo, cara Os caras estão só atrasando O meu rolê, velho Eu preciso gravar vídeo Olha lá Cara, eu tô incomodado Vendo isso aqui, mano Tá, peguei o jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, tem uma mina aqui O jogo, o jogo, o jogo É coisa pra nós Isso, vídeo Claro 212 Já é uma grana boa Ah, corta assunto Com essa mina aí, mano Vai, vai, vai O cara vai entrar na fila Primeiro que eu Boa Aí, tá me tirando foto E agora, o que ele vai falar Vamos ver se eu sou famoso Agora, já Blake, já pode se retirar Obrigado por ter vindo Ahá, agora já mudou, né Agora já não é mais Por favor Tá, tá, sai Sai que você não é tão famoso Agora já tá me chamando Pelo nome, vagabundo O Pouco vai querer tirar Fotinho comigo, né Safado Dá fotinho Dá uma meia dúzia de soco No meio da tua cara O ordinário Vamos gravar o vídeo Do cara aí Ah, eu não tenho Esse aqui, né Ué O que foi que chegou, então Não chegou Da mina lá Chegou Aí, chegou Agora tu vai sair daí, irmão Vaza do meu PC Aí, esse Esse aqui que a gente Precisa fazer É um vídeo De primeiras impressões Tá Vídeo de primeiras impressões Vamos lá Ah, esse aqui É o que eu vou fazer, né Aí Coloca Monodirecional E esse aqui Que é menos 3 Qual que será que é melhor Será que esse aqui É o novo, né Já sai com menos 3 De som, é isso E aqui aumenta 2 E rapaz E rapaz Qual que será que é O bidirecional 0 E agora Qual que é o melhor, mano Valeu, baiano Obrigado pelos 10 trevos Aí sim Puts, agora eu não sei, mano Aqui dá menos 3 pontos Desse bagulhinho aqui Aqui dá 0 Mais 3 Será que eu já devo sair com esse aqui, mano? E agora? Vou sair com esse aqui, né Com esse filtro aí Ah, dane-se Vai esse aí Primeiras impressões No meu AP De luxo Super Pica Agora todos Todos os meus vídeos Eu vou Vou falar do meu AP Ah, o de menos 3 Puts, eu botei completamente Contra Olha o meu headset lá, mano Caraca, meu headset novo Já tô estranhando, já Já vamos meter Deixa eu ver Já vamos meter Logo Esse de roteiro É fácil bater, né, mano Tá, vamos botar minha logo Fazer esse vídeo do cara da vez Mais 2 Vezes 2, né Então vamos botar esse aqui Vai dar vezes 2 Esse aqui é fácil de bater, sim Tá Mais 2 desse Menos 2 desse Então vamos tentar compensar Botando esse aqui Que aí fica elas por elas Ganha desse aqui E esse aqui fica elas por elas Menos 1 desse Mais 2 desse Hum Putz Errou Vai de roteiro, então Isso aqui é o que? Roteiro Atuação Música E Qualidade do vídeo Deve ser isso, né E aqui é a edição Tá Mais 1 de música E 1 de Tá Comentei esse aqui Vai que é o que eu tô precisando Vamos ver se entra esse ponto a mais Se eu não coloquei Não, não entra Ah Agora eu saquei Bota esse aqui Tem que sempre ficar pra trás, né Mas lá no final eu consigo Menos 3 desse, mano Porra Vai zerar meu bagulho ali, cara Putz Vai zerar meu bagulho ali, cara Agora Menos 3 desse Puta Pega esse aqui Baixa ali Mas aumenta lá Tem mais 1 Esse Perde 1 no roteiro, mas Bate a meta do outro lá Vezes 2 Esse Aí vai dar mais 6 Tá bom Não ficou tão abaixo Esse Nesse Nesse E aí Aqui começa Aqui começa A ficar complicado O negócio Rapaz Não é que ferrou Tem um só Esse seria o ideal Pra encaixar nesse aqui Só dá pra usar mais um, né O que é que ser esse, então Vai ficar desencaixado Mas é a vida, né Aí taca esse Perfeição de cor Ah, tem outros bagulhos aqui, mano Para aí Corrigir cor Movimento Olha isso Escurecer cena Tem outros bagulhos agora aqui Esse Ah, esse dá Ah, agora eu entendi Ali dá pra usar também, mano Então não precisa desse aqui, ó Deixa eu ver Título não precisa, então Já bateu ali Bota esse aqui Ah, mas não vai bater ali, velho Esse aqui vai ficar faltando também Então tira esse da música Não Da música bateu Isso aí Publica É, bateu o novo recorde aqui Mas o interesse dele Não é tão alto, né Tá, não tem problema Ah, não foi isso que pedi Ah tá, esse daí Foi o outro vídeo Aquele que eu não gravei, né Acho que foi o que eu não gravei, né É, esse foi o que eu não gravei Tá, tá renderizando o vídeo Eu vou dormir Dorme lá e depois a gente come Então as três comidas ali já é o suficiente O amarelo é a atuação É aquele que tem as carinhas, né Tem duas carinhas, duas máscaras, parece Eu imaginei que fosse a atuação aquele lá Ah, eu gravei, mano Tô enviando vídeo, cara Porra Ô, mano Não dá tempo, velho Eu gravei o bagulho Tô enviando Acabei Acabei de pegar o vídeo com a mina Pra postar Eu só gravei Cheguei do evento Gravei Postei Puta que pariu Não dá nem tempo, velho Como é que faz? Eu não tive nem tempo, cara Caralho, velho Eu cheguei do evento Gravei o vídeo Postei E não Nossa senhora, mano Esse jogo tá a pé demais, velho Deu nem tempo Eu acabei de fazer isso, cara Eu não fiz mais nada antes A primeira priorizei Vou fazer o vídeo da vez Não deu tempo Que loucura, mano Você tá doido Vamos trabalhar, então, mano Vamos fazer dinheiro aí Enquanto o vídeo tá Trabalha por 10 horas aí Garante mais cenzão E a gente tá Além de recuperar esse dinheiro Tá Eu tenho que recuperar esse dinheiro Eu tenho que juntar o dinheiro Pra pagar as contas do próximo mês Tem mais isso ainda Maluco O bagulho vai ser louco, velho Eu vou deixar o contrato Desse cara acabar, mano Esse cara não faz porra nenhuma Que preste, mano Vou botar ele pra fazer um vídeo aí Vai fazer um vídeo De alguma coisa aí, mano Faz um vídeo de De Deixa eu ver Isso aí Não, mas isso aqui O interesse é pouco, mano E isso tá em baixa Vende isso daqui Vende isso daqui Vou ter que comprar jogo, mano Vende isso daqui Meu Deus Isso tá em alta A classificação A porcaria Ah, mano Faz um vídeo desse aí Faz um vídeo de gameplay Desse aí Faz uma gameplay Eu vou comprar um jogo Pra eu fazer depois Tá Vai, mano Faz teu vídeo aí Deixa eu ver Quando tiver edge Eu sei que é o do editor Aí Tá Meu vídeo Eu tenho que moderar comentário agora 59 mil visu Eu vou moderar lá no PC de cima Ele tá gravando É jogo mobile esse que ele tá fazendo, né Depois eu tenho que melhorar Esse PC aqui também Esse PC aqui tá uma merda Mas tão cedo Eu não vou tocar nele Pelo visto, né, mano Não tem dinheiro Não tenho grana, mano Aí Mais um print aqui Que eu quero essa imagem E agora, mano Vamos fazer Putz, eu não tenho dinheiro Pra comprar nada, né Mano Desce e vamos trabalhar Enquanto ele faz o vídeo Vamos trabalhar E eu tenho que fazer uma publicação também E a minha cadela quer entrar no quarto também Obrigado a todos os youtubers que tá Confiram os meus melhores Muito obrigado pelos seus vídeos Por compartilhar seus melhores momentos E por ser tão gente boa É nóis, ô menina Menina moça Vem aqui em casa Vem aqui em casa Vamos fazer alguma coisa Uma coisa boa pra nós dois aí Opa Já vem logo duas Dois por um real O que você quer, moça Grava um vídeo sim, moça Se a senhora não tiver Com fogo na raba E saber esperar Pode ser que eu grave Que nem aquela outra Fogo no rabo lá Que não aguentou Um cinco minutos Tomar na raba, mano Vem aqui Pede Eu quero um vídeo Ah, demorou Não quero mais Porra Aí não dá pra entender, né, mano Aí o jogo quer tirar o cara pra trouxa Ah, sai daí, mano Faz outra publicação aí Deixa eu ver Publica isso aí Só pra aumentar minhas publicações lá Isso Tá Tá cheio Agora a gente precisa Desgravar, né Desgravar um vídeo Na verdade eu preciso trabalhar Eu vou trabalhar Deixa a mina aí Ó, mina Ó, cara Putz, aí fodeu Eu preciso do PC, mano Ei, mano Vai demorar O bagulho aí Então, já que tá demorando Deixa eu aproveitar e comer Come lá Pega umas 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 lâmpadas ali Pra gente gravar o vídeo A mina Eu só convidei Só pra conhecer o AP Fica andando aí Se quiser tirar roupa Tira roupa Tem problema também Fica à vontade, hein E aí Depois que eu fizer Meus afazeres É que a gente conversa Valeu Gedeviking Odin Obrigado pelos trevos Aí, vai Isso Enche o rabo de comida Aí Já ganhou umas Umas lâmpadas Agora toma água aí Só pra dar uma descansadinha E aí Será que o vídeo do cara Lá foi? Só mais uma E tchablau Vamos ver se o cara Já desocupou lá Ah, mano Eu tô esperando o que Exatamente Agora aqui Eu posso gravar Um novo vídeo, né Gravar um Não, chegou o vídeo Cadê o jogo Ah, tá Chegou aqui, ó É isso aqui Que eu tenho que fazer O que ele quer Que eu faça Um jogo Que tá na média Tá Vamos lá Vou gravar Gameplay Do cara aqui Eu nem vi Se ele pediu Pra colaborar Não Era só um vídeo Normal, né Bora Vamos começar a gravar Apago Bora, meu filho Podia ser automático Não precisava vir de lá Até que todo esse tempo Que você tá demorando aí Daqui um pouco A mina vem encher meu saco aqui Reclamar Ah, não postou meu vídeo Porque ela acha Que o bagulho é automático Né, mano Vou até ser rápido Aqui, mano Não vou nem perder tempo Vamos de uma vez Porque senão a mina Daqui a pouco tá aqui Já enchendo meu saco Já, mano Mais um, mais um Aí Vai ganhar um monte De ponto desses dois Aqui agora Isso Menos três De roteiro Mais quatro De música Coloca Esses dois Aqui, então Aumentar dois Ali Não peguei a música Porque a música É fácil De conseguir Menos um de música Mais dois desse aqui Né E foi aquilo ali Que apareceu aqui no canto Que eu não vi Foi um login do YouTube Né Mais um, mais um Um Pega dois de música Isso Vezes dois Agora desse aqui Vamos pegar Então Vamos pegar ele, né De atuação Mais um de cada Aí Agora aqui A gente bombou Aqui Aí bateu a meta Desses dois Se aumenta quatro Bom, aqui lá já bateu Putz Vezes quatro Vezes dois Putz, ferrou Vai ter que ser isso aqui Aquele outro vai tirar do bagulho Que eu já não tenho Aí fode, né Mais quatro Menos três Boa Parabéns pra mim, mano Me ferrei Pega isso aqui Vai tomar um menos um Mas vai vir um mais quatro Isso Esse Quase bati nesse aqui A música ficou ruim O resto lá O outro foi vinte e quatro Pô, meu Deus Começa com esse Que já deu merda, né Que vem esse Que deve vir nesse Que deve encaixar Nesse Que encaixa Ah não Esse aqui é um coisinha, mano Não vi que era um coisinha E é igual aquele ali, né Ah, mano Esse bagulho de Putz, isso aqui vai ficar Tudo desencaixado, velho Eu preciso do Laranjinha aqui, ó Música eu não tenho Música eu já coloco Uma correção aqui já Tá, eu vou encaixar Só posso encaixar Mais dois Ou um Vé É só um Putz, esse bagulho Ficou todo Todo errado, velho Esse nesse Nesse Agora aqui A gente vai fazer Uma troca Calma aí Espero que não dá Pra fazer troca Ela vai ficar assim, mano Lamento Aumenta aqui Aumenta aqui Aumenta aqui Onde mais Laranja não tem Aumentar a música Não tem Tem aqui Batemos, batemos Faltou só esse aqui, velho Aí, ó Toma aí Ah, ficou por um Por um Coloca aí, então Aí, quase Batemos quase todas Mano Nossa última aqui Que nunca bate, né Mano Difícil dos infernos Bater aquilo ali Tá, agora eu vou Botar pra publicar Vai vir, ó Viu? Não dá, mano Não dá tempo De postar o vídeo, velho Não dá tempo De postar o vídeo, cara Caralho, mano Eu faço bagulho Na moral Não dá tempo, cara Pelo menos Eu ganho com o vídeo Que eu postei, né, mano Não ganho O bagulho da pessoa Mas eu ganho O Eu ganho O que ele vai render Mano É muito pouco tempo, velho Ah, já zerou meus pontos Finanças Eu tô quebrado, né Eu tenho cartas Deixa eu ver Tenho 2700 pontos, mano Ah, eu quero essa Nossa, essa daqui Vale muito a pena Essa daqui é o bagulho Que eu sempre tô pecando muito, ó Me dá essa daqui Essa aqui é muito boa, mano Eu preciso muito Dessa carta aqui Tá, aquilo ali Aquela carta ali Já vai nos ajudar Um monte nos vídeos, mano Porque sempre o bagulho De atuação fica baixo Agora eu tenho uma carta Que dá 4 de atuação Olha que maravilha A mina, coitada Tá só perambulando Pela casa, né, mano Relaxa, meu Relaxa, relaxa Relaxa que uma hora Eu te dou atenção Calma Em algum momento Eu te dou atenção Não vai ser agora Tá, vai Come Enche o nosso estômago aí Acho que eu nem preciso É só mais essa aí Já era Deixa eu dar uma ideia Nessa mina aqui Falar sobre Yacht Só pra gente começar Criar um Coisa com a mina ali Ah, não, mano Não, 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 não Pô, a mina foi lá pra cima Aí chegou outra mina Aqui agora Desce lá, desce lá Desce lá, mano Desce lá Ah, deu, 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 deu Deu de papo Desce lá, mano Desce lá, véi A mina vai embora Oi do cu Porra Qual que eu tô mandando Ah, aqui A mina quer que eu vá em festa Tô de sacanagem Que mané Pior que eu preciso ir Deixa eu ver Preciso, mano Sacanagem Eu tô ferrado E a mina quer que eu vá pra festa, mano Ih, eu tenho que ir pra festa Esse é o pior de tudo, mano Porque tem que ficar mantendo aquele bagulho alto, mano Meu Deus do céu, véi Que inferno que tá virando isso aqui, cara Aí, eu vou bem loucão Esportivo De moletom e bermuda Porque eu sou o bicho soito Solto, mano Aí E eu ainda tô com menos 440, véi Eu tô fudendo Eu tô muito fudido, mano Já era Tá, vamos lá Conversa Aumenta nossos pontos aí Com a empresa desse cara aí Blá, 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 blá Blá, blá, blá Tá, depois já conversa com aquela mina lá Aí Aqui vai querer vídeo Ó, ó Ouvi dizer que você grava bons vídeos Será que eu poderia gravar uma gameplay de Chas, Mind, Control, Know-How, PC? Isso significaria muito pra mim Tá, aí Chega na hora Não dá tempo, véi Eu vou chegar em casa Eu vou gravar Quando eu for postar o vídeo Ah, parece que você não gravou o meu vídeo Eu vou te enfiar uma beterraba inteira no teu Se acontecer isso aí, mano Deixa acontecer isso comigo Deixa acontecer de novo Tomar na raba, véi Mas que merda O cara chega e vai gravar o bagulho E não dá tempo, mano Fica lá no PC já, mano Fica lá no PC já Fica no PC já Ó Olha Peguei Meu pai amado Não entendo como você pode ter tantos inscritos Com esses vídeos horríveis Não dá pra acreditar Eu devo responder? E aí, gente? Eu na vida real responderia De uma forma bem educada Eu vou ignorar Vou ignorar Ignora aí Aí, ó Eu ganhei até uns bagulho a mais Eu na vida real Não ignoraria Esse cara ia sair com depressão Depois da minha resposta Eu ir... Nossa Eu adoro responder Esses arrombados Que vêm falar Merda em vídeo Nossa Mas eu adoro, mano Tá, vamos lá Vamos lá Vai Tudo rápido Tudo rápido Tudo rápido Tudo rápido Que as fogo na raba E não aceitam Não pode demorar 5 minutos Senão as fogo na raba Enlouquecem Ah, se ferrar, mano Pode sair Aí, ó Já aumentei meu bagulho lá Ah, esse aqui dá direitos autorais, né? Pode dar direitos autorais, né? É aquela carta que eu peguei Tá, vamos jogar outro agora Vou jogar essa aqui Fazer nossos primeiros 3 pontinhos lá Ganhar mais 2 Isso Já foi pra 5 barra 9 2 desse, 2 desse Que é extra, né? Ah, mas eu vou jogar aqui, ó Eu vou jogar na atuação Que a atuação sempre se ferra no final, mano E agora eu preciso melhorar a música Puta, eu vou perder 1 na atuação, né? Eu vou jogar na música ali Que a música tá Tá muito baixo, velho Nossa Menos 3 de atuação Ah, vai tomando Ah, mano Por que esse jogo faz isso, velho? Mano Atuação é quase impossível Deixar em alto lá Porque sempre me ferra o bagulho, mano Ah, eu não usei Então daria a pena Ah, tá Agora eu entendi Tá, mais 2 de música E mais 4 desse, né? Não tem nenhum de música, hein? Ferrou Não tem nenhum de música Pra dar vezes 2 Tá, agora dá Ganha esses pontinhos aqui com a música Ganhar 1 a mais só, né? Depois lá na hora de editar A gente vai ter que fazer o bagulho bombar, mano Vezes 2 Menos 2 lá Mas faz, a gente ganha Na hora de editar A gente fecha o A atuação e o música Eu acho que dá pra fechar também Vezes 2 Mais 1 Como não tem Vai ter que ser aqui, né? E agora Mais 3 Mais 4 Maravilha, véi Toremo Toremo Vai ficar só a música Pra arrumar Nossa, agora a gente foi muito Aí, GG Taca aqui 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 Eita Que agora vem aqui Vem aqui Vem aqui E que vem aqui Nossa, todos encaixadinhos Vezes, ó Mas nem é por isso, né? Mais pelos pontinhos aqui também Tá, agora o que que faltou A gente consertar Atuação Ó, atuação Bagulho do vídeo Música Batemos todas aqui Vai faltar bater só aquela lá, né, mano? Minha atuação foi maravilhosa Nesse aqui, mano Ó, acabei de conquistar Ganhar uma conquista de hater Maravilha Deixei um hater puto Será que foi isso? Aí, bora Aí, novo recorde Pô, esse vídeo ficou bem editadinho Agora publico o vídeo A mulher vai reclamar Cuidado Faltava só uns dias Pra acabar o mês E eu não tinha o dinheiro Pra pagar as contas Precisava resolver a situação Naquele momento Senão minha carreira como youtuber Terminaria É, mano Vamos falir O cara ficou O cara ficou putasco Eu não ganhei o contrato dele, mano Foda-se Vai embora Tem os vídeos bosta aí Que não dá nada De visualização Ficou putasco Ah, foi ele que Ele que foi o hater Então, eu acho Eu não posso nem trabalhar, mano Jesus Eu não posso trabalhar Ah, pegou Eu vou falir Eu vou falir Vou dormir Eu vou dormir Que eu vou falir, mano Pelo menos Eu vou falir Eu vou falir Descansado Tá ligado? Pelo menos Eu vou falir Sem sono E eu vou dormir E vou trabalhar, mano Que fudeu demais, mano Tomara que entre O dinheiro desse cara, mano Você fez o serviço Ah, precisava desse dinheiro, cara Ainda preciso de muito mais, cara Ainda preciso de muito mais dinheiro, velho Entendeu? Eu tô muito ferrado Eu não tenho dinheiro Pra pagar as contas, mano Mano, trabalha Primeiro lugar, trabalha Não, come Come isso aí Meu Deus Come, né Come, come, come Come de novo Vai trabalhar Vai trabalhar Dá pra trabalhar Isso Cancela a comida Cancela Tá começando Só mais essa aí Vai trabalhar Vou pegar mais sem Eu acho que eu tenho que sair do vermelho, mano Que aí entra no vermelho de novo Eu já paguei a conta, né Assim eu acho que eu já paguei a conta do mês atrasado, né É dia 28 que eu tenho que pagar A gente tá no dia 24 Não sei que dia que é que eu tenho que pagar Meu Deus, mano Pelo menos eu vou ganhar sem conta agora Já devo ganhar a grana do outro vídeo ou não Não sei também Modera esses comentários aí Como que vai moderar lá em cima? Vou moderar nesse aqui, velho Eu tô sem nenhum colaborador, mano Jesus Falei em paz Pois é, mano Vlog na rua Olha lá quantas vezes eu deu esse vídeo, mano 127 mil 130 mil Vocês não tão vendo que a facecam tá na frente, né, mano Eu tenho que, inclusive, deixa eu baixar minha facecam aqui Pra vocês verem Vou baixar em vídeo aqui Calma aí Que é uma bosta de ajeitar isso aqui Mas eu vou baixar Calma aí Calma aí, família Deixa eu ver se agora aparece pra vocês Aqui já aparece, né Calma aí que eu tô ajeitando aqui agora, mano Aí, né Vocês tão vendo lá em cima agora, né Olha lá quantas visu deu esse vídeo aqui já 170 mil visu, mano Vai dar uma grana muito foda Nossa, agora a gente vai ganhar uma graninha Agora a gente vai ganhar uma graninha Agora, agora vai Caraca, olha lá, mano 185 mil fluindo Só vai, voa Voa, vai longe Já ganhei 10 mil inscritos com esse vídeo, cara Voa, filho Vai Para não Voa o mais longe possível aí Que a gente tá precisando Dorme, descansa Que eu já vou meter Trabalhar de novo, mano Juntar dinheiro Juntar dinheiro Que eu tô ferrado Tô no vermelho 205 mil visu O vídeo que mais deu visualizações do canal E nem foi com aquela ordinária Daquela youtuber famosa lá Foi só eu, olha lá Sozinho, mano 220 mil visu já Nossa, agora eu senti orgulho de mim, mano Sozinho 222 mil 23 mil subindo Só voa Só voa Só voa Só voa 11.600 inscritos Só nesse vídeo Olha lá Nossa, mano Será que pega 300k de visu? Quase isso, mano Vai bater quase nisso Olha Eu já ganhei 900 reais Nesse vídeo Que na verdade seria dólar, né? Olha lá 215 Só nesse Estouramos Estouramos Arregaçamos E eu não tô com nenhum colaborador O colaborador vai ficar só pro próximo vídeo, mano Cara, eu vou ser obrigado a comprar um jogo, mano Tô sem jogos, mano Meus jogos tão tudo umas porcaria Olha lá, velho Vai pegar 250k de visu Bagulho, cara Meu Deus O que que tá acontecendo? Olha isso, mano 13 mil inscritos A gente vai pra 120 mil Amazing On Vamos comprar um jogo Stage em alta Ó Muito bem avaliado Inclusive esse aqui Por 11 dólares só É do Z-Box Nicosoft Compra Esse aqui deixa que a gente compra outra hora Tá Deixa o meu jogo chegar Já vou gravar Ó O vídeo está finalizando Vai pegar quase 250 mil Visu E 13 mil inscritos Vai comer nesse meio tempo, mano Come lá, come lá Na verdade Dá pra trabalhar também Trabalha Depois que comer, trabalha Pega mais 45 dólares Comecei a juntar um pouco da minha grana, né Olha lá Nossa Nossa, fui pra 400 conto, mano Porra Olha, hein Talvez a gente não precise mais gravar vlog na calçada, hein, mano Talvez a gente não precise mais gravar vlog na calçada Não Não precise fazer mais Mendigo Play Que eu acho que a gente vai conseguir manter o AP Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estamos ganhando uma graninha Chamar quem Ela pode salvar a mina Pois é, mas a mina não quer gravar comigo nunca, né, mano A mina viu que eu estava só usando ela E ela pulou fora, mano Depois já faz uma publicação assim que acordar Play, que amo seus vídeos Queria muito te conhecer um dia Não, cara Tu é homem Não quero te conhecer, não Sai fora Pra lá Vou fazer uma publicação aqui depois, né Assim que eu acordar Acordei já Manda uma publication aí Ó Regacei na publicação Já era Sai daí agora Vai comer E vai gravar vídeo, mano Nossa Também Eu trabalhei nesse vídeo, né, mano Nesse vídeo Eu trabalhei, cara Não é nada, não Eu cuidei Pro vídeo ficar direitinho Pros bagulho Pra bater todas as metas Bateu E arregaçamos Eu vou cuidar Os próximos vídeos Pra gente fazer a mesma coisa Bora lá Fazer Vídeo Faz do jogo novo, né Gameplay, claro Vamos gravar aqui Agora a nossa Bom, eu estou economizando Porque eu não preciso pagar Colaborador agora, né, mano 60 e poucos pila Tive que demitir ele Pra poder Sobreviver, mano Gameplay no Meu AP Ultra Mega Caro De rico Caralho Olha os títulos do vídeo, mano Caraca Os títulos Tipo aqueles malucos Fora da realidade Os caras que querem se aparecer Tá ligado Querem humilhar os outros, mano Ah, eu vou gravar no console Tá, já vamos chegar metendo aqui já Conselho do guru Já mete o conselho do guru Já bota dois de atuação já Já vamos botar Deixa eu ver o que agora aqui Comentário técnico Aqui eu ganho mais um Se eu fizer Não, então vamos atacar aí, né Vamos jogar aí Já ganha mais dois, então Aí Isso Mais quatro de música Menos três de roteiro Tem com música aí? Tem Taca Roteiro é fácil Roteiro é um dos mais fáceis De conseguir, mano Roteiro e filmagem É um dos mais fáceis Tipo aí, ó Viu? Taca, deixa eu ver aqui Taca aí Que eu vou aumentar os dois agora Um bônus Bônus nos dois Isso Vai, ProPlayer Agora a gente vai aumentar Deixa eu ver o que Aqui eu aumento Só o roteiro, né E Vai aqui Isso, ó Entrou minhas granas Entrou granas Não sei do que que entrou grana Mas entrou grana lá Não sei nem do que que é Mas foda-se Dinheiro Não, acho que Não, eu acho que Eu acho que eu Pagou as contas Acho que Não ganhei Perdi Eu acho que é bem o contrário Do que eu tava pensando aí Vamos aqui Vamos jogar aqui Vamos ter que jogar aqui, mano Eu jogo nesse aqui Eu ia perder todo o meu Bagulho de roteiro lá Mais um e mais um Eu vou jogar nesse aqui Pego um bônus aqui Não ganho aqui Mas tudo bem Menos um de atuação Vezes dois Desse aqui, né Putz Esse aqui Eu vou tomar um desfalque Muito grande, mano Tomar um desfalque aqui Mas lá Em compensação Vai subir pra cacete Tá, mais quatro aqui Menos três Nesse aqui, né Putz Eu não tenho nenhum De... Tá, e se eu botar esse aqui Será que eu perco um E ganho mais quatro? Vamos ver Perco um e ganho mais quatro Aí Exatamente No caso eu ganho mais três, né Aqui eu finalizo com esse aqui Música a gente pega lá Eu não vou perder aquele vídeo patrocinado lá atrás, né Mano Não tem o que fazer Não tem como eu conversar com ela Tentei Tentei Tentei, família Ó A gente encaixa esse aqui Errou, né Encaixa esse aí Já não tem mal o que fazer da vida aqui, não Hum Puts Aqui ficou difícil o negócio, mano Aqui 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 Ah Tá Eu preciso de Aqui Eu preciso desse aqui Eu preciso de música Aí Bateu Ué Bateu a música Não Não bateu a música Agora sim Todos bateram ali Faltou só esse aqui Que não vai dar pra bater, né Mano Infelizmente Tá, mas foi bem Foi bem Foi bem Foi um vídeo bom Foi um novo recorde Ah Eu fali, velho E agora, gente? E agora, gente? O que vocês tem pra me dizer aí? Todo mundo mandando um F Todo mundo para O vídeo agora E bota Um F Em sinal de respeito Ao fim Da nossa carreira Acabou, mano Está acabado Já era Acabou as gameplays desse jogo no canal Nunca mais E agora? O que faremos? Eu vou tirar até um print aqui E agora? Já era, gurisano Acabou a carreira Agora a gente vai ter que ir procurar Largar currículo E trabalhar com outra coisa, mano Acabou o sonho do YouTube Acabou Com 118 mil inscritos Acabou o sonho do YouTube, mano Já era Triste, né? Seria Seria alentador Se eu dissesse pra vocês Que É só eu sair do jogo Entrar de novo E a gente volta pro início desse vídeo Que não faliu Que na verdade É só a gente não comprar Aquelas peças do PC Que a gente não vai falir E aí? O que vocês acham? Vocês acharam mesmo que Vocês acharam mesmo que O sonho de trabalhar no YouTube Acabou aqui nesse vídeo? Não acabou porra nenhuma, mano Aguardem O próximo Episódio E vocês vão descobrir Se foi game over Ou não Aguardem Hãi 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 what does Perfect Even Mean Tchau, tchau.